E aí KM, a gasolina tá mó cara né mano, cê é louco É mano, cê é louco, tem gente trocando a gasolina em casa de praia, de tão caro que ela tá tio E as interesseiras, vai andar como no carro se não tem gasolina E aí, equipe produção, porra A gasolina acabou, é o Kik que te manda A gasolina acabou, é o KM que te manda Sai pra lá, sai interesseira, no meu carro tu não anda Sai pra lá, interesseira, no meu carro, 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 carro tu não anda Sai pra lá, sai interesseira, no meu carro tu não anda Sai pra lá, interesseira, no meu carro tu não anda Só porque tô sem gasosa, a novinha não se envolve Só gosta de carro, quer aplicar golpe Acabou a gasosa, acabou o lobby Acabou a gasosa, acabou o lobby Só porque tô sem gasosa, a novinha não se envolve Só gosta de carro, quer aplicar golpe Acabou a gasosa, acabou a gasosa, acabou a gasosa Acabou o lobby, acabou a gasosa, acabou o lobby Acabou a gasosa, acabou o lobby A gasolina acabou, é o Kiki que te manda A gasolina acabou, é o KM que te manda Sai pra lá, sai terceira, no meu carro tu não anda Sai pra lá, interesseira, no meu carro Carro, 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 carro tu não anda Sai pra lá, sai terceira, no meu carro tu não anda Sai pra lá, interesseira, no meu carro tu não anda Só porque tô sem gasosa, a novinha não se envolve Só gosta de carro, quer aplicar golpe Acabou a gasosa, acabou o lobby Acabou a gasosa, acabou o lobby Só porque tô sem gasosa, a novinha não se envolve Só gosta de carro, quer aplicar golpe Acabou a gasosa, acabou a gasosa Acabou a gasosa, acabou o lobby 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 Acabou a gasosa, acabou o lobby